Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da questão 171 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, o método que vem ajudando milhares e milhares de alunos, iguais a você, a ingressarem nas faculdades de todo o Brasil, com certeza, através desse método, você vai perder o pânico, você vai perder o medo da matemática do Enem. Eu tenho certeza disso. De uma forma rápida e simples, você vai aprender a interpretar e resolver as questões de matemática do Enem. Então, família, sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela, para cima deles. Olha aí, questão 171 da prova do Enem 2020, a provinha amarela do Enem de matemática 2020. Então, repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agita. Aqui, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, vamos lá. Indo direto ao ponto. Está aí a questão 171. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, o método das marcações. Com essa técnica, a gente já sabe o que o probleminha está pedindo. Vamos lá. A exposição de barulhos excessivos, com os que percebemos, em geral, em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto e perda da audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis, unidade de intensidade de som, já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Vamos lá. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima dos 55 decibéis? Então, é um probleminha de interpretação de gráficos. Beleza. Agora, o que o probleminha está pedindo para a gente? O que ele está querendo na questão? Ele quer saber a quantidade de horas que o ruído esteve acima de 55 decibéis. Então, eu vou pegar aqui as partes do gráfico que estão acima de 55 decibéis. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Tem aqui a linha dos 55 decibéis. Então, eu vou sinalizar ali toda a parte do gráfico que está acima dessa linha, que ultrapassou, obviamente, os 55. Vou pintar aqui de vermelho. Tem essa parte aqui. Depois tem essa parte. Depois tem essa parte. Tem esse pedacinho aqui e tem esse. Tem essa outra parte aqui. Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco. Em cinco momentos ali, ultrapassou os 55 decibéis. Agora, o que eu vou fazer malandramente? Eu vou ver o intervalo. Em cada parte ali que eu pintei, eu vou ver o intervalo que ele ficou acima. Então, eu vou contar aqui. Cada tracinho desse aqui representa uma hora. Aí fica fácil. Cada tracinho desse aqui é uma hora. Então, nesse primeiro momento aqui. Um, dois, três. Então, aqui ele ficou três horas acima dos 55 decibéis. Nesse segundo momento. Temos aqui cinco momentos. Não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. Nesse intervalo aqui. Ele ficou quanto tempo acima? Um, dois, três. Também três horas. Nesse outro momento aqui. Ele ficou quanto tempo acima? Um, dois, três. Também três horas. Aqui ele ficou uma hora. E aqui ele ficou uma, duas, três. Ele ficou três horas. Agora é só somar. Para saber a quantidade de horas, eu vou somar. Então, três mais três, seis. Mais três, nove. Mais um, dez. Mais três, treze. Então, ele ficou aqui treze horas acima dos 55 decibéis. Então, olhando ali, qual seria o nosso gabarito? Letra E. De eu vou passar. Eu vou tirar a nota máxima no Enem. Então, família. É isso aí. Finalizamos aqui mais uma questão da prova amarela do Enem 2020. Espero de coração ter te ajudado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quer interpretar e resolver as questões de matemática do Enem de uma forma rápida e simples? Se a sua resposta for sim, eu tenho aqui uma oportunidade única para você realizar esse sonho e virar o jogo contra a matemática. É o nosso curso do Enem. É o nosso curso específico para o Enem. E esse curso, além de todo o conteúdo de matemática, ele está com dois bônus. Você vai levar aí dois bônus. Ficou interessado? Ficou interessado? Quer saber valores? Quer ter mais detalhes? Manda uma mensagem para esse número do WhatsApp. 021-9702-99443. Manda uma mensagem para esse número. Eu quero Enem. Perde tempo não. A prova está chegando. E quanto mais tempo passar, pior vai ficando. Esse curso está com mega desconto. Um desconto de 77%. Um desconto de 77%. Então, é uma oportunidade única para você virar esse jogo contra a matemática. Então, é só você mandar essa mensagem. O Júnior, que é o nosso atendente, nosso colaborador, ele vai te explicar tudo nos mínimos detalhes. Beleza? Então, quer virar esse jogo? Quer aprender realmente a matemática do Enem? Manda uma mensagem para a gente, para esse número do WhatsApp. Lembrando, aqui na descrição do vídeo, nós deixamos também todas as informações. Tem o link do curso. Tem tudo aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Vai maratonando. Tem várias questões do Enem aqui no nosso canal. Tem algumas aulas. Vai maratonando e vamos juntos rumo à sua vitória. Rumo à sua aprovação. Legal? Forte abraço. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.